Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja Mercado desta terça-feira, dia 27 de fevereiro. Eu sou o Diego Gimenez e a gente se encontra aqui todos os dias, de segunda a sexta, no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Conto com todos vocês. As bolsas europeias e futuros americanos são negociados em alta na manhã de hoje. E já começamos o programa com notícia quentinha. O IBGE divulgou há pouco o IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação do mês de fevereiro. Os preços subiram em média 0,78% e a previsão do mercado era de que subissem 0,82%, portanto o número é um pouco melhor do que o esperado. As divulgações da taxa de desemprego do Brasil de janeiro na próxima quinta-feira e do PIB do quarto trimestre do ano passado, na sexta-feira, prometem esquentar o debate sobre os rumos da economia brasileira em 2024. No campo corporativo, as ações americanas caíram 4% ontem, depois da varejista reportar um prejuízo de R$ 4,5 bilhões nos três primeiros trimestres do ano passado. O Boletim Focus foi divulgado nesta terça-feira pelo Banco Central, excepcionalmente em razão da greve dos servidores por salários mais altos. O Boletim Focus reúne as projeções do mercado para a inflação, para crescimento econômico, para dólar. Vamos às projeções atualizadas desta semana, porque tem mudança no PIB, gente. Mudança importante. A previsão subiu em uma semana de 1,68% para 1,75%. É a segunda semana consecutiva que o mercado melhora as projeções para o crescimento econômico do Brasil em 2024. Na inflação, mudanças mais residuais. As previsões para este ano caíram de 13,82% para 3,8% e de 2025 caiu de 13,52% para 3,51%. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, o meu convidado de hoje aqui no Veja Mercado é especial, Fernando Honorato, que é economista-chefe do Banco Bradesco. Fernando, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Diego, muito bom falar com você e com todos aqui do Veja Mercado. Um prazer. O prazer é nosso, Fernando. Eu começo falando sobre a inflação. A gente tem esse dado quentinho que o IBGE soltou há pouco, o IPCA-15 prévia da inflação, um número um pouco melhor do que o esperado. Tivemos o Boletim Focus também divulgado hoje pela manhã, queda nas projeções de inflação. Quero entender na sua avaliação o que explica esse movimento recente de melhora nas previsões de inflação e se na sua avaliação o Brasil aprendeu a controlar os preços. Excelente. A inflação tem mostrado, na verdade, um componente bastante benigno, um comportamento bastante benigno há mais ou menos um tempo, cerca de um ano, um pouco mais do que isso. Isso é fruto de uma série de fatores. Então, tem um ambiente global que é mais desinflacionário. Nós temos visto os preços do petróleo, por exemplo, estáveis, na vizinhança de 78, 80 dólares, apesar das guerras. A gente tem visto uma desinflação de bens importante. A China continua exportando desinflação de bens. Isso do ponto de vista global para o Brasil. E, localmente, tem o efeito da taxa de juros sobre a economia como um todo, sobre as expectativas e também a taxa de câmbio, que acaba ajudando a trazer essa inflação mais para baixo. Por último, tem algo muito importante acontecendo na inflação que tem a ver com os preços de alimentos. O Brasil, apesar de ter tido algumas quebras de safras, as safras globais, apesar do El Ninho no Brasil ter afetado algumas safras, as safras globais têm sido muito positivas. Isso ajuda os preços de alimentos a ficarem contidos. Tudo isso, resumindo a história, eu diria que nós estamos num momento muito interessante na economia brasileira de inflação baixa, mesmo quando nós comparamos com outros países da América Latina e mesmo alguns desenvolvidos. E isso é o que tem permitido o Banco Central acordar a taxa de juros. Então, para o seu ponto, será que o Brasil aprendeu a controlar os preços? Eu diria que, historicamente, nós temos tido sucesso. Na verdade, desde a implementação do regime de metas de inflação, lá em junho de 99, o país tem tido razoável sucesso em manter a inflação próxima da meta. Há desvios, tem momentos de choques, é verdade, tipicamente choques locais ou globais, mas em média tem sido o caso. Mas, especialmente, eu diria desde 2016, quando o Brasil começou a controlar mais os gastos públicos, seja com teto de gastos, seja mais recentemente com o arcabouço fiscal, aumentou a chance da inflação ficar mais próxima da meta. E isso é uma notícia muito positiva para todos. Certo, Fernando. A independência do Banco Central, aprovada em 2021, é a grande responsável por essa normalização da inflação? Ou o papel do governo tem peso maior também nessa conta? Eu diria que o controle dos gastos públicos cumpre um papel mais importante desde o início, para dar um exemplo. Lá em 2017, 2016 para 2017, quando o teto de gastos foi aprovado, foi a primeira vez na história que o Brasil teve Selic, da ordem de 6%, 6,5%, com inflação na meta. Já houve episódios de juros baixos, mas com a inflação descolando da meta. Foi a primeira vez. E aquilo aconteceu, apesar de não termos a autonomia do Banco Central à época. Eu diria que a autonomia aprovada, ela adicionou uma camada de segurança a esse processo. À medida em que isso também força um pouco, eu diria, o controle dos gastos pelo governo, porque o Banco Central sendo autônomo, se a inflação começar a subir, não tem muito que o governo possa fazer para impedir, no evento, a alta de juros, se esse for o capo, se a inflação subir. Então, eu diria que são duas camadas, tem várias camadas, a camada da reforma trabalhista, a própria reforma da Previdência, foram todos componentes que foram dando flexibilidade à economia brasileira e, portanto, maior capacidade de absorver esses choques e conviver com a inflação baixa. Então, de novo, tem várias camadas. Mais especificamente, na política fiscal monetária, eu diria que o controle dos gastos públicos está por trás da possibilidade da redução da inflação de forma mais estrutural, e, do lado da política monetária, tanto as sucessivas reduções nas metas de inflação, também começaram ali para 2016, 2017, e hoje temos uma meta de 3%, quanto a autonomia, aí sim, eles dão essa dupla camada de consolidação da inflação baixa. Metas ambiciosas e baixas e um Banco Central que tem autonomia para cumprir o seu mandato. Isso ajuda bastante nesse processo. O Banco Central foi alvo de muitas críticas do governo no ano passado, mas, mesmo assim, manteve uma postura firme de perseguição pela meta de inflação. Você teme por uma mudança de perfil na sucessão de Roberto Campos Neto e mais, o mercado incorpora alguma tensão em relação a esse processo nas projeções futuras de inflação? Eu acho a pergunta super pertinente nos dois ângulos. Eu vou começar pelo final. A pergunta é, será que o mercado incorpora algum risco associado à transição do Banco Central nas projeções? Eu não sou capaz de dar uma resposta contundente, mas eu suspeito que sim. Por que eu digo isso? Quando a gente olha a projeção do Focus para 2025, 2026, mesmo 2027, essas projeções estão descoladas do centro da meta de inflação, que é 3%. Elas estão ali em 3,50, como você acabou de mostrar no caso de 2025, mas vai além, 2026 e 2027, elas também estão descoladas. Então, aqui, como eu te disse, eu me pergunto se o que está fazendo esse descolamento é fruto dessa incerteza sobre a sucessão futura do Banco Central, do presidente Alberto Campos, ou se é o próprio fato de que o Brasil nunca teve uma meta de inflação tão baixa, como tem hoje, de 3%, e os economistas, nós, temos dúvidas ainda sobre o quanto a política econômica, como um todo, vai contribuir para essa inflação baixa. Então, não dá para ter certeza, mas eu suspeito que sim, tem algum componente ali associado a esse risco de transição. Agora, vamos propriamente para a transição. A minha impressão, pessoal, a nossa aqui no banco, é de que o risco é muito, muito, muito baixo, por duas razões principais. Primeiro, porque, você acaba de mencionar, a autonomia confere ao próximo presidente do Banco Central, quem quer que seja, não só o mandato de cumprir, o mandato de, digamos, de usar as ferramentas necessárias para cumprir a meta de inflação, como ele vai ter que responder perante o Senado, perante o Congresso brasileiro, e não perante o governo. Então, de fato, mesmo que seja, digamos, um aliado do presidente, como, aliás, é em todos os países, você não espera que o presidente da República vai indicar alguém que seja um opositor dele, vai indicar um aliado dele. Mas, mesmo que seja isso o caso, uma vez na presidência, ele vai se submeter ao seu mandato e vai se submeter às regras que o Congresso vai impor para controlar o cumprimento desse mandato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, porque eu acho que não tem nenhum incentivo para uma transição turbulenta, por quê? A Selic vai estar muito próxima de 9, nós estimamos aqui 9,25 aqui na área, a inflação vai estar baixa, e se houver, pelo lado do próximo presidente, alguma iniciativa, digamos, voluntariosa, de tentar derrubar a taxa demais em 2025, isso vai produzir efeitos na inflação em 2026, que é justamente o ano da eleição. Então, eu acredito que não tem nem, digamos assim, do ponto de vista legal, do arcabouço do Banco Central, riscos, tampouco incentivos políticos para uma aventura ali. Então, eu sigo bastante tranquilo, tanto que as nossas projeções de inflação, elas estão se aproximando rapidamente do centro da meta, a gente já tem números aí bem mais baixos do que o mercado, para 2025, 2026 e 2027. Certo, falamos de inflação, da melhora no cenário, mas o dólar, esse tem surpreendido, tem negociado perto da casa dos 5 reais, nos maiores patamares do ano, e distante dos 4,70 até 4,60, que chegou a flertar no ano passado. Temos em andamento um ciclo de cortes de juros aqui no Brasil, uma melhora nas projeções de inflação, e a expectativa por cortes de juros nos Estados Unidos no meio do ano. É possível afirmar que essa alta do dólar é temporária e que a tendência para o ano ainda é de fortalecimento do real? Você já matou minha resposta, está perfeita a sua colocação, porque no fim do dia, nós, por exemplo, temos uma projeção de 4,70 também. Mas o que acontece, é justamente como você descreveu, Diego, que é o seguinte, o Brasil, como associado a essa nossa discussão anterior, como a inflação no Brasil está caindo rápido e está indo para as metas rapidamente, tem-se uma expectativa de que a Selic também vai cair bastante, e vai cair mais do que outros países, não só do que nos Estados Unidos, na zona do euro, mas também do que outros países emergentes. Então, essa redução do diferencial de juros que você estava descrevendo posiciona hoje o Brasil com o menor diferencial em relação aos Estados Unidos, a Selic contra os Fed Funds, por exemplo, é um dos menores patamares da história. Só não é o menor do que ali na pandemia, mas que foi uma exceção. Foi ali um momento em que o mundo todo estava com as taxas bem descoladas dos seus fundamentos. Bom, o fato é que esse diferencial de juros baixo, ele está justamente adiando essa melhora da moeda, essa apreciação do real. Como eu disse, nós estamos R$ 4,70 para o final do ano, e à medida em que o Fed demora mais para cortar a taxa de juros, esse cenário também vai sendo postergado, e a materialização do câmbio perto de R$ 4,70 leva mais tempo. Então, para concluir aqui, eu diria o seguinte, se eu olhar para os fundamentos da economia brasileira, por exemplo, a balança comercial, R$ 100 bilhões de saldo, a demanda doméstica, o PIB crescendo razoavelmente bem, não é um espetáculo, mas está crescendo bem, a inflação baixa, tudo isso compõe um quadro que sugere um câmbio, o real mais apreciado. Ora, por que não está acontecendo? É muito mais pelo global do que pelo local. Até as contas públicas, para encerrar aqui, que são uma preocupação de médio prazo no país, todo mundo sabe disso, até as contas públicas no curto prazo, como a arrecadação tem surpreendido positivamente, você tem falado disso nas suas conversas aqui, essa arrecadação está ajudando a diminuir as preocupações de curto prazo com as contas públicas, e seria mais um elemento para o real voltar para R$ 4,70, R$ 4,60. Então, me parece que a gente depende sim do FED, como eu tenho brincado aqui dentro, estamos todos à espera do FED. Certo, vamos falar de PIB também, Fernando, que é o assunto da semana, sexta-feira sai o resultado do consolidado de 2023, e o agro foi o responsável pela surpresa nas projeções do ano passado. Pensando em 2024, o fato é que o mercado está ficando mais otimista com o PIB também, a projeção começou em 1,5 no boletim Fox, foi para 1,6, hoje 1,75, e o Bradesco projeta um crescimento de 2% da economia brasileira. Quais fatores justificam esse otimismo maior em tão pouco tempo, e quais os setores que podem surpreender esse ano? A gente tem como principal componente desse PIB um pouco mais forte do que o consenso, o consumo das famílias. Para quem tem nos acompanhado aqui, e vocês também, tem destacado bastante esse elemento do mercado de trabalho, aliás, você falou, na quinta-feira sai de novo taxa de desemprego. Para quem olha o mercado de trabalho em detalhes, sabe que a taxa de desemprego não só está muito baixa, como os rendimentos começaram a crescer, o salário real. O salário está crescendo acima da inflação, isso até é uma preocupação para o Banco Central, é alguma medida para quão baixo ele vai poder levar a Selic, mas eventualmente a gente volta nesse ponto. Mas então os salários estão se recompondo, a queda de preços de alimentos, que eu mencionei no início, tem ajudado bastante a recompor também o orçamento das famílias, e a consequência dessa melhora do mercado de trabalho tem sido bastante nítida na queda da inadimplência. A gente viu uma alta força da inadimplência no pós-pandemia, essa inadimplência de pessoas físicas começou a ceder e o crédito voltou a acelerar. Então, quando a gente olha para o consumo, ele tem o apoio, o suporte do mercado de trabalho, tem o apoio de juros cadentes e tem o apoio do crédito à medida em que você tem inadimplência menor também. Em paralelo a isso, teve toda a liberação dos precatórios ao final do ano passado, com efeitos em 2024 ainda, e tem ainda uma hipótese, é verdade, é mais uma antecipação de calendário do que propriamente um dinheiro novo, mais antecipação desses 30 bilhões de precatórios que o Ministério do Planejamento tem falado. Então, tudo isso dá uma boa solidez para o consumo das famílias. Esse é o principal drive. Agora, pensando em setores especificamente, eu diria assim, o agro, nós temíamos uma retração maior da produção, ela não vai acontecer, não do tamanho que se temia. É possível até que a produção fique parada em relação ao ano passado, que foi um recorde muito, muito relevante para o Brasil. Dois, setores ligados ao ciclo de crédito, então toda a parte de duráveis, automóveis, a gente pode ver uma melhora importante também em 2024. No caso automotivo, tem sim uma indefinição do qual é a tecnologia que vai prevalecer, se são os híbridos, se são os elétricos, se são só os combustão, isso tem atrapalhado um pouquinho a dinâmica de vendas, mas com juros mais baixos, eu acredito que não vai ser um IPC. E, por último, o setor imobiliário, que não vai ser agora, no começo do ano, mas quando essa Selic, que você acabou de mostrar do Focus, que é mais perto de 9%, essa é a nossa grande aposta para o final do ano e olhando para 2025, porque o setor imobiliário ficou para trás, desde a alta de juros relevante, e ele é um que vai recompor esse quadro. Então, agro, setores de bens duráveis, linha branca, linha marrom, para os mais antigos aqui, automóveis e também a parte de construção civil e imobiliária. Já vou pegar de gancho a parte de Selic para a próxima pergunta. Dentre as possíveis surpresas para 2024, de fato está no radar uma extensão do ciclo de cortes de juros pelo Banco Central? O cenário permite essa possibilidade? A inflação permite essa possibilidade do Banco Central flertar com uma taxa Selic terminal de 9% até 8%? É curioso que tem uma enorme ambiguidade aqui no que a gente está falando, porque se você para para pensar no juro real que o Brasil está praticando, mesmo que a Selic chegue a 9%, suponha, a Selic está lá em 9% cravado, com uma inflação projetada em torno de 3%, 3,5%, é um juro real da ordem de grandeza de 5%, 5,5%. É muito juro real. Então, por essa ótica, o intuitivo nosso é pensar, bom, então tem muito espaço para o juro cair, mais do que o novo. Digamos, se a inflação ficar em 3%, o Banco Central estima o juro neutro ali, conversa bem de economista, é verdade, mas ele estima o juro de equilíbrio em 4%, você coloca lá 3% de inflação, seria uma Selic mais perto de 7%, e não dos 9%, 9,25%, como a gente tem estimado aqui. Ora, então, por que a gente está insistindo nessa Selic mais alta? De onde vem essa ambiguidade que eu estava me referindo? Vem de duas frentes. Primeiro, tem uma incerteza enorme sobre onde o Fed vai estacionar a taxa de juros quando ele começar a cortar. Tudo dando certo, o Fed indo para o cenário dele, que o Fed Fund termina em 2, 2,5%, provavelmente 2,5%, eu acho que aí tem um espaço para o Banco Central que estendeu o ciclo e cortar além do 9%. Agora, essa é uma dúvida que só vai ser dirimida provavelmente em 2025, não em 2024. Então, isso posterga também o momento em que o nosso Banco Central vai poder cortar mais os juros. Não só pelo canal do câmbio, mas pelo canal dessa incerteza global de quais são os novos níveis de juros de equilíbrio. E a segunda tem a ver justamente com o que nós conversávamos há pouco, que é a distância das expectativas em relação à meta, ao do Fox, por exemplo. Isso é um grande limitador para o Banco Central cortar os juros, porque no fim do dia é um tema de reputação, de credibilidade. Ele está dizendo, olha, vocês não acreditam em mim que a inflação vai ser 3%, que é a meta, então eu vou ter que manter os juros mais altos por mais tempo. E aí, duas conclusões aqui. Primeiro, me parece que quando houver a transição do Banco Central, se nós estivermos certo, se for uma transição sem ruído, essas expectativas começam a cair, mas também é um tema mais para o final do ano, quando vence o mandato, quando termina o mandato do presidente Roberto Campos, e à medida que nós formos vendo a inflação corrente, como é esse A15 que você mencionou hoje, bem comportado. Então, me parece que tudo leva um pouco de tempo, sabe? E aí, é por isso que a gente tem sido conservador em achar que neste ano, dificilmente a Selic vem muito abaixo de 9%. Pode vir, 8,75%, alguma coisa do tipo. Mas uma Selic baixa mesmo para valer na ordem de 7%, e seria consistente com o juro neutro, que o Banco Central estima, é algo que me parece apenas para 2025, talvez mais para o final de 2025 do que para a primeira metade. Fernando, temos falado de algumas surpresas aqui, e a arrecadação de janeiro foi recorde, a arrecadação federal, 280 bilhões de reais. Data hoje, 27 de fevereiro, qual é a chance de as medidas de arrecadação aprovadas pelo governo no ano passado surtirem efeito, e a Fazenda de fato zerar o déficit fiscal este ano, ou pelo menos entregar um resultado dentro da banda estipulada pela arca-bolsa que permite um déficit até de 0,25%? Essa discussão está mudando muito, e depois eu quero fazer uma conexão dela com a história do campo. Porque eu diria que em novembro do ano passado, portanto, há três meses atrás, três, quatro meses atrás, nós discutimos se a meta de zero não ia virar uma meta de déficit zero, não ia virar uma meta de menos um, por exemplo. E o governo ia ter que esticar ali, podia esticar seu déficit até 1,25% do fim. Era essa discussão ali em novembro. O fato é que o ministro Haddad foi, sim, bem sucedido no final do ano passado em elevar a arrecadação através das MPs. A da reoneração está em debate, é verdade, mas tem toda a discussão do ICMS e do CARF também. Então, tem medida, e dos fundos exclusivos, perdão, o CARF é um ponto à parte. Então, tem uma série de medidas para robustecer, para fortalecer a arrecadação. E elas estão começando a produzir resultado. A ponto de nós aqui na área acharmos que o governo vai conseguir passar por essa revisão bimestral, agora, quando ele teria que tomar a decisão da meta, vai conseguir passar mantendo a meta em zero. Eu acho improvável que ele termine o ano com a meta de zero. Acho que até em algum momento do ano, o governo vai ser convidado a revisar a meta, mas talvez para 0,25, meio de déficit, nem de perto aquele 1 ou 1,25 que nós imaginávamos. Por que sem definição do nosso lado? Por que eu não cravo, então, que o governo vai ficar com 0,25 ou meio? Tem um pedaço importante, agora, assim, trazendo o CARF ao assunto, tem um pedaço importante da arrecadação que depende de medidas que nós, economistas, não temos a menor capacidade de calcular, que são o quanto vai ser arrecadado nas disputas judiciais do governo contra as empresas e do lado do ICMS também, qual vai ser o grau de litigância que a gente vai ter nessa discussão do ICMS por dentro dos impostos federais. Então, isso dá uma incerteza enorme. Agora, se o governo for bem sucedido nessa arrecadação, é capaz até de chegar muito perto do zero. Então, eu diria que o debate mudou muito, de vai piorar bastante, para quem sabe ele até consiga ter um déficit pequeno, 0,25, meio do PIB. E aí, conectando com o tema do câmbio, me parece que os mercados ainda não deram todo o benefício dessa melhora do debate fiscal. Primeiro, porque ele está acontecendo agora, acabaram de ser os dados da arrecadação, semana passada, se não for a memória, mas também porque, voltando ao tema do Fed, enquanto os juros lá fora tiverem altos, os mercados emergentes estão sofrendo mais, ou seja, tem uma versão ao risco maior. Quando lá fora começar a ter uma melhora de cenário, eu acho que este tema fiscal ele vem à tona e aí os investidores locais, globais, vão dar algum peso maior para isso e, portanto, isso é um caminho de melhora dos preços de ativos locais. Não me entenda mal, só para fechar aqui, ninguém fica feliz com a mão de impostos ou com a mão de arrecadação. Eu acho que essa é uma política que a gente tem que pensar para o médio prazo. Mas o que eu tenho insistido é a despesa já está contratada. A decisão da política econômica deste governo foi de ter um arcabouço que aumenta as despesas. Então, nós precisamos dessa arrecadação para poder cumprir com a redução do déficit público, o que é super importante para a solvência e para a sustentabilidade da dívida no médio prazo. Então, é isso. Hoje, eu diria que nós temos comemorado esses ganhos de arrecadação, mas muito mais fruto dos nossos desafios fiscais do que propriamente uma política que deva incentivar o aumento dos impostos. Tá certo. Fernando Honorato, economista-chefe do Bradeus, que foi um prazer te receber aqui no Veja Mercado. O papo foi ótimo e as portas do programa estão sempre abertas a você. Até uma próxima. Eu é que agradeço e muito obrigado pelo convite. Valeu, até mais. E vamos ao que será notícia ao longo do dia no mercado. Agora, porque o PCA 15 foi divulgado pelo IBGE a prévia da inflação de fevereiro. Os preços subiram em média 0,78% e a previsão era de 0,82%, portanto, um número que é um pouco melhor do que o esperado. Na agenda do mercado, amanhã, quarta-feira, sai a segunda leitura do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos, na quinta, inflação dos Estados Unidos e taxa de desemprego de janeiro aqui no Brasil. E na sexta, estão aguardados o PIB do quarto trimestre de 2023. Teremos o consolidado do ano também. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em queda de 0,5%, cotada a R$ 4,97. E o Ibovespa já está aberto, negocia em alta de 1% nesta manhã. Ponto final na edição de hoje do Veja Mercado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O convite está feito para você assistir também o Veja SA, que é o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. No ar todas as terças-feiras, na hora do almoço. Daqui a pouquinho tem edição nova então. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Nós nos encontramos aqui no Veja Mercado amanhã. Até lá. O Veja Mercado Obrigado.